Música De dores às tringos, pobres e raças Doito filhão de dolar De dores às tringos, pobres e raças Do Teu despaixou e não Te adorará Bendito seja sempre o teu Filho de Deus, a vida e a vida Bendito seja o Seu Santo Nome Cristo Jesus, desejei-nos a mim Bendito seja o teu Bendito seja o teu Bendito seja o teu Filho de Deus, o Senhor o espaço e não te adorará, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de praia, bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente a mim. É a nossa buscar e a nossa buscar e tudo dedicar, oferta soável ao Senhor, todos os talentos queremos consagrar e a vida do Piora já errou, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de praia, bendito seja o Seu Santo Nome, Cristo Jesus, presente a mim. Amém! Amém! Graças a Deus! Mais alguma coisa? Podemos fechar? Então tá bom, podemos sentar um pouquinho? Amém! Amém! Amém!